A música nova do Safarão pra você que já pegou seu celular, tá começando a filmar aí, presta atenção na letra que ela fala assim ó A gente não precisa de hora marcada, o nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades, e você também sabe quando eu tô carente Você não me cobre, eu não cobro você, esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu passo dias sem te ver, o seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, se é um caso, se é um fica, eu só sei que no final a gente se dá bem Eu não tenho ninguém, eu só quero você, você não tenta bem Ninguém vai entender, porque que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra, o amor pega fogo, a gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra, o amor pega fogo, a gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Lançamento, música nova Eu quero te falar que nós vamos gravar um clipe dessa música aqui, agora, no Garota Clip Jeito Safado Música nova do Safadão, Fortaleza Warlison Cedês Mandando as melhores A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas entidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se ama e mesmo quando eu passo o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é um amor, se é um casa, se é um pica Eu só sei que no final a gente se ama e eu não tenho ninguém Eu só quero você, você me quer também Ninguém vai entender, porque que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra o amor, pega a pouco A gente se ama e depois, ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor, pega a pouco A gente se ama e depois, ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Gente o safado em Fortaleza E pra ficar melhor ainda A fenomenal Marcia Felipe O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades Brilhando mais do que nunca Você não me cobra, eu não cobro você Você é o nosso jeito, a gente se entende Te vejo quando passa um dia sem te ver E seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, se é um casa, se é um pica Eu só sei que no final a gente fica bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você, você não fica bem Ninguém vai entender Que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra o amor, pega a pouco A gente se ama e depois, ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor, pega a pouco A gente se ama e depois, ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Quem gostou põe a mão pra cima e faz barulho A gente se encontra o amor, pega a pouco A gente se ama e depois, ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor, pega a pouco A gente se encontra o amor, pega a pouco A gente se encontra o amor, pega a pouco A gente se encontra o amor, pega a pouco E quando eu entro na pista o gado treme no prédio Cavalou quatro de milha, sombrou na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça da canela E pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela De batisteira grita bem que o boi tá na cancela Ah, meu meu cavalo, tá ligado O meu cavalo é estilo capa louca Lancinho abriu, repaxe, reprancha, é de gado Sabe aí um livro quando abre, repá, reprancha, repá Cê para, tá ligado Meu cavalo é estilo capa louca Lancinho abriu, repaxe, reprancha, é de gado Sabe aí um livro quando abre, repá, reprancha, repá Cê para, tá ligado E quando eu entro na pista um gado tremendo preto Cavalo, quarto de milha, sombrou na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça da canela Pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela De batisteira grita bem que o boi tá na cancela Ah, meu cavalo, tá ligado O meu cavalo é estilo capa louca Lancinho abriu, reprancha, é de gado Sabe aí um livro quando abre, repá, reprancha, repá Cê para, tá ligado Meu cavalo é estilo capa louca Lancinho abriu, reprancha, reprancha, é de gado Aí um livro quando abre, repá, reprancha, cê para Cê para, tá ligado Meu nome de Barça, que é Slava, mistura, mistura, que é gado Meu padrão, João Juiz, meu vaqueiro, meu sapuadinho A mulherada já sabe, a mulherada já conhece O melhor lingerie do Brasil A mulherada já conhece A mulherada já conhece Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Queria fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Libertário novo do safadão Libertário novo do safadão Sua música é português Italo-Ocedense Estilo DLT Alô meu patrão, sergão, serão no cueca Pode que é eslova, mistura que eu gosto Eu vou convocar Pra fazer o aquecimento É só tô sempre vou ver Que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostoso Quero ver a mulherada dançando, hein? É o bicho do gravo O pandeiro e o cavaquinho Devagarinho Devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho Devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho 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 Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho E senta devagarinho E senta devagarinho É só tô sempre vou ver Que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho É o bicho do gravo O pandeiro e o cava Devagarinho 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 Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho 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 Desce novinha com a mão no joelho Faz barulho Pega a metralhadora Meu filho O paredão zangado Grave tá batendo O médio tá no tal e a cordeta tá doendo Pegar a metralhadora As que comandam vão no trá Esse é mais um do nosso repertório O paredão zancado, o trato tá batendo O médio tá no talento, tá doendo Todo mundo assim, ó Pega a metralhadora As que comandam vão no trá As que comandam vão no trá E acelera ele As que comandam vão no trá As que comandam vão no trá As que comandam vão no trá Tudo cê beijo Pega a metralhadora Ela mexe com a bunda, o santo saiu Ela mexe com a bunda, o santo saiu Ela mexe com a bunda, o santo saiu E todo mundo tá gostando de fazer o movimento O sucesso é moral, o povo gosta é lançamento O boizinho tá lançando o toque, que é sensação Estarado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda, o santo saiu Ela mexe com a bunda, o santo saiu E todo mundo tá gostando de fazer o movimento O sucesso é moral, o povo gosta é lançamento O boizinho tá lançando o toque, que é sensação Estarado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda, o santo saiu 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 Vai, vai, vai Mas eu não vim aqui pra fazer ninguém sofrer Afinal, o safadão hoje é considerado no Brasil Como aquele 1% mais safado do Brasil Eu abro a porta e puxo A luz de velas praia lança Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi Liga! Eu limpo no pote, eu dormo em cima do pão Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Tratou todas iguais Passando energia positiva pro safadão Nesse domingo diferente na cidade de Irecê, Bahia Passando energia positiva e canta comigo, Bahia Tô namorando todo mundo 99% um anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo E pra ficar bonito, joga a mão e diz Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Canta de novo, vai Vai lá que eu abro a porta e puxo A cadeira do jantar A luz de velas praia lança Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi Ter grande coração Eu limpo no pote, eu dormo em cima do pão É domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Tratou todas iguais Eu tô Tô namorando todo mundo 99% um anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% um anjo perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Salvo por setor Moçada da Estilo, DLT, um abraço Serão no Cueca, Asmoça Flodins Nayane Rodrigues, a melhor loja aí no Brasil E forte que a Eslova Quem gostou faz barulho R.M. Gravações 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 Eu vou convocar Sovinhas pensam Fazer o aquecimento E sentar devagarinho Só tu se envolver Que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho Que o clima tá gosto É o pisto grave O pandeiro e o cavaquinho Devagarinho Devagarinho Desce novinha Com a mão no joelhinho Devagarinho Devagarinho Desce novinha Com a mão no joelhinho Devagarinho Desce novinha Com a mão no joelhinho Só eu faço do jeitinho Que você gosta De nada Eu não era Só eu faço do jeito Garanto que pra ele Cê não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na pegada Medi-rosa Sei que você tá mal acompanhada Esse na boca aí Só fala e não faz nada Ele te troca Ele te troca por amigos E te deixa emburrada Sei que caiu a ficha Você fez a escolha errada Não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia Vai se calma Ele é Zé Mané E não entende nada De mulher É ou não é? Só eu faço do jeitinho Garanto que pra ele Cê não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na pegada Medi-rosa E aí meu irmão Garanto que pra ele Cê não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na pegada Medi-rosa Ceroma Cueca Sérgio Força Flor de Zutis Que a mulher Aragó Eu sei que você tá mal acompanhada Esse capoca aí Só fala e não faz nada Ele te troca por amigos E te deixa emburrada Sei Cair pra ficha Você fez a escolher nada Longe de mim Não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia Vai ser Cair na roupa Ele é Zé Mané E não entende nada De mulher É Garanto que pra ele Cê não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Segura baixinha R10 Canta pra mim Vai Só eu faço do jeito Que cê gosta Garanto que pra ele Cê não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na pegada Mede roça Só eu que faço do jeito Cê gosta Danada Eu não é Só eu faço do jeito Garanto que pra ele Cê não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na pegada Mede roça Né mãe Viciou na pegada Do papai Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclaio só fala E não faz nada Te troca por amigos Te deixa emburrada Sei Caiu a ficha Você fez a escolha errada Longe E não quero te induzir a nada Se comigo todo dia Vai ser cama Malarrotada Ele é Zé Mané E não entende nada De remolir É ou não é? Só eu faço É com o suelido Eu garanto que pra ele Cê não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Tá viciada Na pegada Mede roça Só eu faço do jeito Cê gosta Eu garanto que pra ele Cê não volta Você é muita areia Sei Que você tá mal acompanhada Esse caboclaio Te troca por amigos Te deixa emburrada Sei Caiu a ficha Você fez a escolha errada Longe E não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia Vai ser cama Malarrotada Ele é Zé Mané E não entende nada De remolir Só eu faço Do jeito Garanto que pra ele Cê não volta Cadê o barraca? Cadê o barraca? Tá viciada Na pega Toto Marcone Eu saio Barraca Cadê o Pedrinho? Garanto que pra ele Cê não volta Xereba Cabelinho Meu prefeito Garotinho Tamo junto Moçada de Santa Cruz Uh Qualquilo do Sô Verdade Também eles Um beijo Quem gostou Dá um gritinho aí pra nó Agora, é agora, agora Amiga, parceira, só se for amiga solteira Eu falei que ela gosta muito de viagem Bódica, tequila e brecha Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que é sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa beleza não tá sozinha Porque toda lourada em sua morreira E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase, mão em cima Amiga, parceira, só se for amiga solteira 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 Eu falei que ela gosta muito de viagem Bódica, tequila e brecha Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado Nunca foi por qualquer conversinha E o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que é sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa beleza não tá sozinha Porque toda lourada em sua morreira E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Joga a mão em cima Eu quero ouvir como é que é Amiga, parceira, só se for amiga solteira 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 Com o que ia ser, deu Eu não vinha, cê tá na minha Fofo dos confeitos E cê tá sensacional E rebola pra geral Bota louca, tá Tento na boca e vinha Começa a aprender Treme, 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 treme Treme pro papai Treme, 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 treme Ô, 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 ô Toda perda em balinha E cê tá sensacional Rebola pra geral Tá louca, tá maluque Toda por que vira Começa a tremer Vai, vai, vai Treme, 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 treme Lula Oh, 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 oh Melhor a gente terminar Enquanto está assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo Ou me deixa de ver Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outra alguém Sair por aí Enquanto há você Mas eu estou na felicidade Eu quero que você seja Vocês agora, canta pra mim, vai Não, não quero mais Shelldocavaco.com Não, não quero não mais De partida Mas acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Não, não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Não, não quero mais De partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar Vou procurar outra alguém E sair por aí Enquanto há você Enquanto há você Não, não quero mais Não, não quero mais De partida De partida E eu acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Acho que não sou eu O grande amor Na sua vida Na sua vida R.M. Gravações Eu tô virado Já tem os três dias Tô bebendo O que eu jamais me vi Não vou falar O que eu nunca falei É a primeira E a última vez Que eu sosseguei Outra imponha despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota E os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se esse mesmo A esse é o próprio fim Quer curtir balada Vou ficar em casa Mando dinheiro Fiquei comigo Seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três, três, quatro, quantos A partir de hoje Eu sou um homem de uma só Juninho Juninho é fio Tamo junto Quarto Trinta e um de janeiro Aline da B Eu tô virado Já tem uns três dias Tô bebendo O que eu já Vou falar O que eu nunca falei Da última vez Eu sosseguei Eu sosseguei De dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quatro A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher É a do cartão também A do cartão 2121 Oh rapaz É neptocrédia É neptocrédia Eu sosseguei Assim ó Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz Sai me chamando de palhaço Jurou, amou, mas só me usou E depois me traiu Fez o que fez Deixou meu coração em pedaços Ah, como você a desmana Ah, depois que Se arrepende e quer voltar Briga, se humilha Na maior cena de choro Quase que consegue me ganhar Você merece cachê Seu show foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Você merece cachê Seu show foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Chorou Que soluçou Se ajoelhou Me tirou pra voltar E eu só vendo Chorou Que soluçou Se ajoelhou Ei, peraí A Globo tá te perdendo Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz Sai me chamando de palhaço Jurou, amou, mas só me usou E depois me traiu Fez o que fez Deixou meu coração em pedaços Ah, como você é desmana Ah, depois que pisa e que te ama Se arrepende e quer voltar Ah, briga, se humilha Na maior cena de choro Quase que consegue me ganhar Você merece cachê Seu show foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Você merece cachê Seu show foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Chorou Que soluçou Se ajoelhou Dito pra voltar E eu só vendo Chorou Que soluçou Se ajoelhou Ei, peraí A Globo tá te perdendo Amiga Só se for amiga Solteira Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Fala, Matuco Ela gosta muito de viajar De bote, catequila e breja Mas sempre quando chamam amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi que qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se ver que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que é sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua forena E fazer ela de namorar Isso dela é mal Já quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Solteira Amiga Vai Tadeu Vai Tadeu Vai Vai Tadeu Vai 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 Ela gosta Ela gosta muito de viagem Pode 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 Café Que Lá E Be Mas sempre quando chama uma amiga Escuta 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 Que o namorado Que a frase do dia é Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Amiga Canta Comigo Vai Dente cidade Dente telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Frente a igreja Matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo Os meus amigos Calma que eu não vou virar Já me vem Já vai sonhar E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade O nosso endereço Nossa Porta Marcela Sabe que é a igreja Imaginando chuva de arroz Nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe que é a igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Oh 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 O mesmo endereço, o mesmo apartamento De repente a igreja, a matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei Perdidamente E o que eu sei Tá na chuva é pra se molhar, meu filho Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Manda um abraço pro amigo Fábio Moçada do Grupo Cardan Tomando uma chuva agora, né Fábio? Mauro Marcelo Oh 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 Coloca a mãozinha assim. O amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. Que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. E numa cama dormir de conchinha. Deus abençoou. Vai meu paraíba. E os anjos cantam nosso amor. E os anjos cantam nosso amor. E os anjos cantam. Dia 12 de dezembro. Tem Vila Mix, Festival em Recife. Moçada, convidada. No primeiro instante eu vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, falando eu vi que era você Eu já te amo tanto sem te aparecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente era mal pirula Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar as outras vidas que virão Que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha E numa cama do verde Júnior do alumínio que tá pagando a conta aí É o barraco, é? E os anjos cantam, descerão Oh, 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 oh Oh, 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 oh E os anjos cantam, nosso amor Oh, 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 oh E os anjos cantam Hoje é farra, big foguete, R.D. Sucesso, Bruno e Barreto Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro É tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Raíssa e Fran Minas do safadão, beijo Pra casa descansar Mas todo fim de tarde Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu resonda Vai ou não vai, meu paraíba Vai ou não vai, meu paraíba Tem que dizer assim, ó Vai, safadão Vai ou não vai, meu paraíba Então puxa, R10 Caraca, as luzes tão buscando Jukibox tão ganho Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só As luzes tão buscando Jukibox tão ganho Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só Parra, pingue-pongue Consuelo e Tumana do Brasil Próximo sábado tem garoto Aí, gente E são luz Tumana Mami Cholim Luz da Lua, geradores Vitor Personal Ciro do Cartão Rogério Negão Ora que hoje eu quero Um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar É claro mesmo O ônibus e fraco Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Ô Zulina, ô Zulina As luzes tão buscando Colocando Formados no safadão E trabalhar amanhã é o cacete Só parra, pingue-foguete As luzes tão buscando Jovem Bó Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Onde é a foto aqui? A música nova do safadão pra você que já pegou seu celular Ela tá começando a filmar aí Presta atenção na letra que ela fala assim, ó A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me cobre, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu passo dias sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor Ou se é um caso Se é um fica Eu só sei que no final a gente se dá bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você não tenta bem Ninguém vai entender Por que que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra O amor pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra O amor pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Lançamento Música nova Eu quero te falar que nós vamos gravar um clipe dessa música aqui Agora no Garota Clip Jeito Safado Música nova do Safadão Fortaleza Warlison Cedês Mandando as melhores A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas entidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra Eu não cobro você Esse é o nosso jeito A gente se entende E mesmo quando eu passo o dia sem te ver E seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é um amor Se é um casa Se é um pica Eu só sei que no final A gente se vai ver Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer também Ninguém vai entender Por que que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Gente safado em Fortaleza E pra ficar melhor ainda A fenomenal Marcia Felipe Brilhando mais do que nunca Brilhando mais do que nunca Não sei se é um amor Se é um casa Se é um pica Eu só sei que no final A gente fica bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você não tem também Ninguém vai entender Por que que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Canta demais Fenomenal Safadão O maior artista do nosso país É o nosso jeito safado Quem gostou Põe a mão pra cima e faz barulho Fortaleza Warlissão Warlissão CDS Mandando as melhores A gente se encontra o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarado É o nosso jeito safado Obrigado Márcio e Felipe